Olá pessoal, estou aqui hoje no Jardins Nápoles Uma excelente casa terra com 197 metros quadrados de área construída E 363 metros quadrados de loja Fica aí que vou mostrar para vocês com detalhes Este excelente empreendimento Fica aí gente Então, vamos iniciar aqui a segunda etapa do vídeo, né? Quero mostrar a localização deste imóvel Ela aqui é uma rua, né? Onde só vem, só entra quem de fato tem interesse de vir Projeto de jardinagem Onde resultou esse belíssimo jardim, certo? Uma casa muito imponente É uma excelente pintura E estou aqui com o Teles, né? Que é o captador Teles, o que você fala dessa pintura aí, Teles? Toda no grafiado, gente, tudo tinta de primeira É uma casa excelente, acabamento top O Teles vai acompanhar a gente aqui Vai dando alguns detalhes Olha só, gente Temos aqui vaga para dois carros tranquilamente, né? Cobertas Vagas cobertas Uma porta pivotante Com fechadura eletrônica O Teles vai abrir aqui para nós Para que vocês vejam Uma porta imponente Teles, qual é o material dessa porta, Teles? Toda na madeira maciça Isso aí, Teles Então, entrando aqui no imóvel Uma excelente sala, né? Uma excelente... Vou mostrar esse detalhe Gente, olha só essa abertura Olha só essa abertura Nessa parte aqui dessa sala Você tem um pé direito mais alto, né? A casa, como vocês podem ver Ela é iluminada, né? Toda a iluminação dela é em LED Iluminação em LED Aqui, o acabamento é excelente Como vocês podem notar Todo o rodapé é embutido Porcelanato 80x80 Com bancadas, né? No branco Siena Temos uma ilha Uma excelente bancada Tá? Teles, e as esquadrias, Teles? Todas de alumínio No alumínio branco Todas de alumínio branco, Teles? No alumínio branco Então, assim É um excelente material Tudo isso é feito Com excelente material Gente, vou mostrar aqui Para vocês o lavabo, né? Eles fizeram aqui Devido a posição Fizeram um aproveitamento O lavabo ficou muito claro, né? Eles colocaram aqui Um vidro, né? Uma abertura Para essa abertura Para a ventilação Iluminação Olha só O excelente acabamento Desse imóvel Alguns detalhes, né? Teles, vem cá Falar de alguns detalhes Como É... Água quente, né? Água quente Desse imóvel Ele... Ele... Está onde, Teles? De todas as torneiras Da cozinha Das duas cozinhas, né? Tanto a cozinha interna Quanto a cozinha Diária de churrasco E todos os chuveiros Tem três chuveiros Na casa Quatro chuveiros Total de quatro chuveiros Todos eles com água quente Água quente, né? É isso? Bacana, Teles Teles, deixa eu só Mostrar mais uma vez aqui Essa excelente sala, né? Com vários ambientes A cozinha E a integração Que este imóvel tem aqui Com o espaço gourmet, né? Olha só São bons metais Boas louças Uma excelente churrasqueira Teles, é a piscina, Teles? Aquecida? Toda aquecida Aquecimento todo pronto Tá Essa casa Você me falou Que ela tem também Placas de energia fotovoltaicas, né? Isso A energia fotovoltaica Toda já montada Hoje a casa Já só paga taxa mínima De energia Não paga consumo Então já é todo pronto Beleza, gente Então a gente vai aqui, ó Para mostrar Essa belíssima piscina Com chuveiro, né? Teles, e esse porcelanato? O que você fala dele aqui? Todo porcelanato é madeirado De primeira qualidade E aqui a gente tem mais um lavabo, né? Então temos aquele primeiro lavabo Que eu mostrei anteriormente Temos esse segundo lavabo Gente, eu vou mostrar para vocês A área de serviço, né? Olha só que excelente área de serviço Bem separada do imóvel, né? Da casa Certo? Então, uma excelente área de serviço E agora Vou mostrar para vocês Vou me direcionar Até a A parte íntima da casa Passando aqui novamente Pelo Pela área de churrasco Pela cozinha Pela excelente sala Gente, ó Esqueci de mostrar para vocês Aqui inicialmente Esse escritório Foi feito um escritório Uma sala de estudos, né? Para que Dê privacidade Para quem esteja trabalhando Ou para quem esteja estudando, né? Primeira suíte Primeira suíte Bastante ampla Toda casa Vem com um gesso rebaixado Já falei da questão da Ação de LED Boas aberturas Bons porcelanatos Olha só Pia escupida, né? Pia escupida Vou passar aqui Um pouco de detalhes Aqui para vocês Certo? Olha O ralo É o ralo linear Chamado ralo linear Que vem nos banheiros da casa Vamos agora para a segunda suíte A segunda suíte também Com muito espaço Todo um acabamento de alto Padrão, né? Um acabamento de altíssimo padrão Também um banheiro Com bastante espaço Boas louças Bons metais Aqui no banheiro da segunda suíte E agora eu vou para a suíte do casal Uma suíte mais ampla Uma suíte muito espaçosa Aqui está um pouquinho escuro Porque nesse ambiente aqui Que é o closet A gente não tem iluminação ainda Tá? Então Esse aqui é o closet E aqui o banheiro Da suíte do casal Gente, muito espaço Um banho senhor e senhora E uma excelente banheira Aqui, ó Nicho Nicho Ou seja, uma excelente mão Gente, se você gostou Chama a gente aí Que a gente está pronto Para mostrar Mais este lindo imóvel Para vocês Em condomínio fechado E aí